O vereador Rostanda Paraíba, lá em Campina Grande, da Câmara Municipal de João Pessoa, numa fala em defesa em Campina Grande, uma fala em defesa do aumento dos salários dos vereadores, ele cunhou um slogan aí, pode ser usado ou não, como a grande fala das casas legislativas do Brasil. Será? Ele disse o seguinte, quem não gosta de dinheiro não deve ser vereador. Olha o que Rostanda Paraíba falou. Aí você é minoria, mas eu vejo seu esforço aqui nessa luta, nessa casa. E falar de subsídio, quem é que trabalha de graça? Eu acho que é só relógio, porque a imprensa não trabalha de graça, o zelador da casa não trabalha de graça, o professor não trabalha de graça. Agora, quem não gosta de dinheiro, não seja vereador, não seja polo, não seja nada não. Porque eu já trabalhei de camelô, trabalhei nas fronteiras, com a bolsa pendurada, no calor de mais de 45 graus, para ganhar dinheiro. O que foi que houve aí? A palavra foi tão forte que travou, foi tão forte que travou aí a fala do vereador. Será que vamos entrar de novo? Vamos lá? O vereador Rostan Paraíba, defendendo ali o aumento nos salários dos vereadores lá em Campina Grande, fez essa defesa, estava ali desenvolvendo o seu brilhante raciocínio sobre o tema, e cunhou essa frase aí. Bom, se a gente tem ou não tem, vamos lá. Eu vou perguntar aqui ao vereador Dinho, presidente da Câmara de João Pessoa. Você concorda com isso, presidente? Quem não gosta de dinheiro não é para ser vereador? Fala infeliz, né, Torre? Eu acho que é um momento também pré-eleitoral, ano eleitoral, você discutir esse debate. Não que eu sou contra, eu acho que deve ter um reajuste salarial em todas as categorias, inclusive na área pública e política também. Mas eu acho que esse tema foi infeliz demais, inclusive, nas suas palavras. Bom, o que o povo quer, na verdade, é que os recursos sejam destinados às áreas e obras importantes, e de fato, que efetivamente prestem serviço para a população. Como é o caso dessa unidade da saúde da família, que foi inaugurada aí no município de Ibaê, na manhã de hoje, nossa equipe esteve lá e acompanhou. A Prefeitura de Ibaê inaugurou na manhã desta sexta-feira a unidade básica de saúde integrada, Ianca Carolina da Cruz Amaro, localizada no Jardim Aeroporto. O atendimento da unidade é correspondente a um das UBSs do Jardim Aeroporto 1 e 2, e contará com a equipe de multidisciplinar para preparar o atendimento e as necessidades da comunidade, incluindo médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Estamos aqui no bairro do Jardim Aeroporto, entregando um grande equipamento, uma unidade básica de saúde, aonde ela é integrada, e assim um grande número de pacientes poderão ser atendidos aqui de forma humanizada e também com muito respeito a todos os usuários. Meu agradecimento a todos a qual se fazem aqui presente e por ter também ter sido essa oportunidade de ser prefeita de cada um e hoje entregando esse equipamento em nome e memória de uma grande funcionária nossa, que está sendo homenageada. Então aqui a minha gratidão a todos vocês da imprensa, ao deputado estadual Filipe Leitão e também o deputado federal Messias Luciana, que nos ajudou e contribuiu para que esse momento acontecesse. Muito obrigado a cada um de vocês. O espaço foi projetado para oferecer um ambiente e acolher funcionalmente com quatro consultórios médicos, duas salas de coleta, salas de curativos, vacina e observação e instalação, além de uma farmácia abastecida. Com essa novidade, o apoio é fundamental dos políticos que atuam na cidade, a exemplo do deputado federal Messias Luciana. A superimportância é a entrega do equipamento tão importante na saúde aqui de Baileira, essa unidade básica moderna, a mais moderna que existe hoje na cidade, no bairro do Jardim e Aeroporto, e a gente fica feliz de poder contribuir na Câmara Federal, trazendo investimentos e recursos, principalmente para o município. Ano passado já foram 6 milhões de reais que nós conseguimos trazer para o município de Baileira, como também esse ano já indicamos mais 8 milhões, que eu tenho certeza que está sendo bem aplicado, está chegando na ponta final, que é o mais importante, cuidar da saúde daqueles que mais precisam. O novo prédio foi todo pensado em ser acessível, garantindo todas as pessoas, independentemente de suas necessidades especiais. Para o deputado estadual Felipe Leitão, é importante os investimentos na saúde, já que o município tem recebido verbas importantes e o apoio do poder legislativo. Um momento de muita alegria, sobretudo de muita gratidão da população baiense, sobretudo de quem reside aqui no bairro Jardim Aeroporto e nos bairros circo-vizinhos. A cidade hoje ganha a unidade de saúde, um OBS mais moderna do município de Baileira, com todo o aparato, com toda a infraestrutura, com toda a estrutura necessária para poder atender com mais qualidade, para ofertar um serviço de saúde com muito mais qualidade à população de Baileira. Então hoje é dia de se comemorar, hoje é dia de festa aqui no município. Recentemente a prefeita entregou também a reconstrução da escola Maria do Carmo, no Mário André Aza, no bairro mais populoso aqui da cidade. A prefeitura estará inaugurando mais uma unidade de saúde igual a essa, lá no bairro do Comercial Norte. Ou seja, a prefeitura segue avançando, apesar de todas as dificuldades orçamentárias existentes aqui no município de Baileira, a prefeitura tem feito o seu papel, tem feito o seu trabalho e está aí uma gama de inaugurações de obras aqui no município. O município de Baileira atende a reivindicação antiga desta comunidade. Centenas de pessoas serão beneficiadas com essa nova infraestrutura adotada na área de saúde. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, incluindo vereadores e a população do município de Baileira. A prefeita agradeceu e disse que os investimentos irão continuar e nos próximos 40 dias uma outra unidade será inaugurada na cidade. Daqui a 40 dias estaremos entregando o Iudinho no bairro do Comercial Norte um grande equipamento semelhante a este aqui, aquela comunidade que também aguardava há décadas. Tá aí. Eleições 2024, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, variador Dinho, você acertou na sua ida ao PSD, fechou ali aquele prazo da janela partidária, você desembarca aí no PSD. Foi uma decisão acertada. Qual é a perspectiva aí, quais são os compromissos e as promessas do PSD para o vereador Dinho? É o resgate do partido que Romulo Gouveia, nosso eterno, saudoso Romulo Gouveia, ajudei a construir esse partido lá atrás, quando o Kassab ainda era prefeito de São Paulo, quando a gente foi criar essa sigla aqui. Por questões políticas, eu permaneci na época no PMN, elegendo eu e o vereador Tiago Lucena, mas eu fui filiado ao PSD. E aí é o resgate dessa história de Romulo, Kassab, desde o ano passado, já tinha dado essa legenda para a gente, em julho do ano passado, com o aval da senadora Daniela, e agora a gente vai eleger sim uma bancada no PSD, em João Pessoa, que não tinha nenhum vereador, na eleição passada não elegeu nenhum vereador, e não tenho dúvida que nessa eleição nós iremos fazer uma bancada do PSD na casa de Napoleão Laureano. É um resgate do PSD, é a história de Romulo, voltando aos quadros políticos, junto com a senadora Daniela, que conduz com maestria o partido em nosso estado. Qual é a previsão do PSD, de quantidade? Eu não tenho dúvida que o PSD terá de dois a três vereadores na Câmara Municipal de João Pessoa, na próxima legislatura. Estamos com um grupo muito forte de ex-vereadores, de pessoas que fazem parte da base da sociedade, desde presidente do sindicato de ambulantes, a presidente de médicos, de associação de médicos, de empresários, de lideranças políticas. Temos cinco ex-vereadores, inclusive, no partido. É bastante importante. A chapa está bem... Nós temos, além de quantidade, qualidade de votos do PSD. Agora, vereador, você falou agora no Raido, agora no Arapuã, na verdade, uma declaração polêmica que você apontou que dos nove dos vinte e sete vereadores atuais, hoje, da Câmara Municipal de João Pessoa, não devem voltar para a Câmara, não devem ser reeleitos aí, devem ser excluídos dessa votação. Deve ter deixado muita gente assustada, inclusive, com essa sua declaração. Por que você se baseia nessa sua conta? Por que, Torres? O que aconteceu? Com a fusão de partidos, e aí, não é criando terrorismo, mas hoje a federação representa PT, PV, PCdoB, uniu-se quatro partidos em um só. Então, com essa redução, a União Brasil se juntou com outro partido e o PTdoB. O que acontece? Na legislação passada, na legislatura passada da eleição, nós tínhamos trinta partidos. Hoje, nós temos quinze partidos disputando essa eleição. Então, reduziu 50% desse partido, dos quais são 21 homens e nove mulheres, trinta candidatos. Se você fizer as contas, quinze partidos vezes trinta, quatrocentos e cinquenta candidatos. Na eleição passada, nós tivemos setecentos candidatos a vereadores. Nessa eleição, a gente só vai ter aí de quatrocentos e cinquenta a trezentos e cinquenta candidatos a vereadores. A conta fica mais seletiva. Bem mais, você diminuiu a quantidade de partidos. E o que acontece? Quem está lá já tem uma vantagem grande, porque está na disputa. Porém, algumas coligações que foram feitas, tem partido aí que tem seis vereadores e só voltam quatro. Tem partido aí que tem cinco e só voltam três. Só aí já são cinco vereadores a menos. Então, por conta dessa conjuntura partidária, vai diminuir, sim, o número de assento na Câmara Municipal de vereadores com mandato. Vereador, dez segundos para convite aí para a feira de negócios. Dez segundos. Dois e três de maio, no Sesc do Centro, o Viva Centro, uma grande feira de negócios para a gente beneficiar o centro da cidade. Tá aí. Presidente Dinho, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, obrigado pela presença. A gente vai ficando por aqui. Para você, o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Um ótimo final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser.